Os caras acham que a gente não tá ao vivo, eles desencarnaram completamente, o Raimundos vai tocando O que que era isso que você tava tocando aí? O que que você tava tocando aí? Tava tocando um Stone Temple Pilots Deixa eu ver mais daí, Stone Temple Pilots, Raimundos, agora manda pra valer E o samba, sai, Raimundos toca o samba ou não? Raimundos toca o samba? E o sambinha, vamos sai, depois sai tocar um monte de coisas, tranquilo São músicos versáteis, olha lá Raimundos, ao vivo no HH Abra um rápido comercial E daqui a pouquinho a gente volta para todo o Brasil Eu, você e a nossa família do HH Fica com a gente, Raimundos, ao vivo daqui a pouquinho Eu, você e a nossa família do HH